Música Entrevista coletiva com Matheus Frizo Matheus, boa tarde Pergunta de Oswaldo Barreto Jr. da Rádio Excelsior e resenha na rede Restando nove jogos para o encerramento da competição Como tem sido a pressão na reta final para você? Particularmente jogando no Vitória Sempre vai ter pressão É um time de expressão, de camisa E o jogador que quer jogar no Vitória Quer jogar em clube grande como este Vai ter que saber conviver sempre com a pressão Acho normal e até pelo momento que a gente está vivendo Vai ter cobrança Tanto interna como externa E a gente tem que saber conviver E tentar ir para o campo o mais leve possível Reinaldo Oliveira da Transamérica FM Frizo, nas duas últimas partidas foram dois jogos com lesões musculares Você acredita que o elenco está sofrendo com a sequência de jogos? Acredito que este ano está sendo atípico Todas as equipes estão sofrendo com desfalques Tanto por causa da pandemia quanto pelo calendário apertado A equipe tem um elenco qualificado na minha opinião E quem for suprir as ausências Acho que o Vitória vai estar bem servido Glauber Guerra, do Bahia Notícias e Salvador FM Como o time precisa se comportar para voltar a vencer? O time vem, acho que até nas vitórias que tivemos A gente ficou um tempo sem sofrer gols Sem ser derrotado Acho que o time vinha criando uma identidade Acho que nos últimos jogos as derrotas vieram A derrota e o empate veio por detalhes E acredito que a gente, minimizando os erros Podemos sair com o resultado positivo Marcelo Góes, do site Arena, Rubro Negra e Rádio Metrópole Qual o sentimento do grupo para esse jogo decisivo de amanhã Contra a equipe do Juventude? Desde que cheguei no clube Eu senti um time muito incomodado com a posição na tabela A gente iniciou uma recuperação Mas viemos de resultados negativos E isso complicou um pouco Mas eu sinto um grupo muito incomodado E com muita vontade de reverter essa situação nossa Da equipe Acho que a gente tem condições E vamos nos dedicar e trabalhar bastante Para honrar a camisa do Vitória da melhor forma possível Última pergunta Guma Guedes Das rádios Simões Filho FM e Andaiá FM Vitória teve uma boa recuperação no segundo turno da Série B Mas não vence a três jogos Inclusive se aproximando da zona do rebaixamento Para você, o que levou a Vitória a não conseguir os resultados positivos nesses jogos? Acredito que foi o detalhe Principalmente a derrota contra o Confiança em casa E o empate com o Cuiabá fora Mesmo sendo um adversário muito difícil Eu acho que a gente poderia ter levado a vitória E contra o Confiança a gente tinha praticamente o jogo na mão E pelos detalhes a gente acabou cometendo erros E saindo derrotado Acho que a gente tem que entrar o mais concentrado possível E se dedicar ao máximo Porque o jogo não vai ser fácil